Meu nome é Alisson Ávila e, junto com quatro amigos, no começo do século XXI, quando ainda talvez não fosse tão elementar que tudo que é sólido desmancha no ar quando se fala, talvez, de arte ou expressão, nós criamos um festival chamado Cine Esquema Novo, que teve a sua primeira edição no ano de 2003 e que, contextualizando esse começo do século XXI, viveu um outro momento, ao menos no Brasil, que, a despeito de uma produção audiovisual autoral muito diversificada, não possui um circuito de festivais ou um encontro condizente com essa diversidade. A ideia do desbitólice, que nós citamos ali, tinha um papel muito pedagógico no começo do projeto desse festival, que é um festival de cinema e artes visuais, e ele falava desbitólice num sentido realmente dúbio, tanto da desbitolação quanto da questão das bitólice dos formatos. Nós vivíamos um momento no Brasil onde o circuito de festivais de cinema, ou quando a porta de entrada para o entendimento audiovisual era o cinema, era muito estanque e não aceitava uma mistura, ainda, um imbridismo entre formatos audiovisuais. Você tinha categorias de 35, de 16, de super 8, de vídeo, de digital e assim por diante. E o Cine Scamanovo teve o privilégio de acompanhar, desde o início do século XXI, essa transformação na produção autoral brasileira, na produção independente, efetivamente, que muitas vezes funcionou fora de qualquer esquema de financiamento público, que é uma ferramenta muito importante no Brasil para a produção autoral. E o que a gente está vendo nos últimos slides são algumas reproduções de trabalhos vencedores ao longo das edições, todos eles via de regra independentes. O que a gente está a ver agora é um trabalho vencedor da edição de 2009 do festival chamado Ressaca. É um filme do Bruno Viana que, a cada edição, era remontado. Ele trabalha com uma tela de interface que permite que, a cada experiência de projeção, o filme seja contrário de uma forma diferente. Isso nos leva para uma mudança de foco do Cine Scamanovo a partir do ano de 2009 para 2011. Isso é uma projeção que nós fizemos na rua para comunicar isso, para informar o que vinha por aí nessa abordagem do festival, que foi uma abertura e uma itinerância nacional e também um diálogo maior com a produção internacional. A edição de 2011 do festival deixa para trás esse debate ainda pedagógico dos formatos, que isso já era um dado adquirido, felizmente, inclusive disseminado em outros encontros. E a gente passa a discutir muito mais a relação entre o cinema-ensaio, o cinema-autoral e, efetivamente, o que é a associação entre artes visuais e cinema. Algo que, até hoje, permanece um processo em construção na lógica de festivais no Brasil. Ficções foi uma exposição que marcou essa edição de 2011, em que nós, através de trabalhos de artistas de sobretura de fotografia e vídeo, trabalhávamos situações ficcionais no ambiente autoral. E aqui a gente tem um trabalho muito interessante que tem a ver muito com a proposta do Cine Scamanovo, que é o Inspirações, do Pablo Lobato, um artista mineiro. E, ao longo do Cine Scamanovo de 2011, ele extinguiu uma série de obras dele e de arquivos de imagem que tinham esse prazo de validade estabelecido para acontecer dentro da janela de realização do festival. Nesse mesmo ano, nós trouxemos um convidado português, já da oportunidade de eu ter vivido aqui outros anos, Lisboa é a cidade que eu escolhi para viver, que é o Antônio Câmara Manuel, que organiza o festival Tempo de Imagem, que trouxe a Erit Batsri, uma artista israelense, que fez essas projeções no Centro Cultural Usina do Gasômetro, em Porto Alegre. 2011 também é o ano onde a gente faz o Cruza. É um filme pós-festival, junto com amigos da revista Tatuí. A revista Tatuí é uma revista de crítica imersiva, ou seja, eles não observam e escrevem, eles participam e vivem aquilo que eles escrevem depois. E nós produzimos um vídeo a respeito disso. O que a gente vê aqui é um projeto de 2013, chamado Cinesquema Novo Expandido, onde, para honrar o nome, nós conseguimos trazer, junto com a Bienal de Artes Visuais do Mercosul, o inglês William Raybon, que, 30 anos depois, voltou a projetar uma obra importante dele, que é o Thames Film, de uma maneira diferente, que foi em cima, sobre um barco, a navegar, que foi uma experiência incrível para os participantes e para o próprio William Raybon, que lá esteve. Nós também tivemos uma exposição, isso é um duo chamado Destructor, que mora em Berlim. Eles são de Porto Alegre. E fizeram essa instalação chamada Lux Interior, onde o projetor de 16 funcionou ao contrário. Então, ele é um convite para você entrar, naturalmente, na imagem de um outro sentido. O que a gente está vendo aqui, já em caminho do final, é uma reprodução do Line Describing a Con, isso é uma obra de 1973, do Anthony McCall, dos Estados Unidos, que, junto com o Instituto Goethe, nós reproduzimos em Porto Alegre numa sala de cinema. Isso nada mais é do que uma lógica também de cinema expandido. O filme é a fumaça, o fumo no ambiente, originalmente num ambiente independente ou underground de cinema, de fumaça, de cigarros, e ali com uma máquina de fumaça. Isso é a programação já do ano passado do Cine Esquema Novo, que também abriu, graças a uma parceria com o Arsenal, ou Berlim, foi um ano de associação com a Alemanha, nós abrimos com Normal Love, que é uma obra superimportante do Jack Smith, do cinema underground. O que vale dizer da produção brasileira atual, para fechar essa rápida apresentação? Essa é uma imagem do filme que ganhou o grande prêmio do Cine Esquema Novo 2014, chamado Aquilo que Fazemos com as Nossas Desgraças, um artista chamado Arthur Tuoto. É um filme todo feito de imagens apropriadas da internet, e os principais filmes, os principais prêmios do festival nos últimos anos têm sido de uma produção brasileira muito voltada para fora do país. Classicamente, o Brasil fala muito de si, e, mais recentemente, esses artistas falam do Brasil para fora, ou nem falam do Brasil. E essas produções, ao longo de 13 anos de festival, estão armazenadas numa cinemateca que inaugurou, nesta sexta-feira, em Porto Alegre, a Cinemateca Capitólio, onde milhares de filmes estão disponíveis para serem pesquisados. É isso, em um tempo tão curto de tempo. Nós estamos muito interessados em fazer cine esquemas novos em Lisboa, e estamos abertos para essa troca. É isso, muito obrigado e boa noite. Aplausos 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 Aplausos